Eu defendo o voto aberto, como toda a maioria da sociedade defende também, que a votação dos seus representantes do Congresso Nacional seja feita de forma aberta. Agora, o que ontem resultou na cassação do deputado foi exatamente a mudança do sistema de votação, dos votos secretos para o voto aberto. No voto aberto, ele não sustentou e foi cassado como se esperava desde a sessão anterior com o voto secreto.